Falta do Aço, já estão aí a assistir para mais um vídeo? Ora, hoje vamos ter um vídeo diferente. Estou aqui com o meu amigo Gil, que vocês já conhecem de há muitos vídeos, esta bela personagem, e o homem comprou uma viatura nova, andamos no quê? Numa insignia? 2.000 tour. A gasolina. A gasolina. A gasolina, o homem não comprou uma insignia a gasol, foi uma a gasolina, 2.000 tour. Quantos cavalos é que isto tem? 220. 220 cavalos de origem? 350 de minário. E 350 de minário. É, andaste a ver o catálogo, essa senhora. É, 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 a gente, temos claro que vamos filmar esta carrinha, uma review como deve ser, a dar a pau e tal, para ver como é que é ela. A espremeu, a espremeu. Mas, como vocês, estão-me sempre a perguntar como é que funciona a répros, como é que se faz, se é bom, se é fiável. O que é que a gente fez? O Gil, que se fez, não, vamos fazer. O Gil vai reprogramar a carrinha, a gente estamos a ir para o nosso amigo KC Fur AK RPM Motorsport, vamos chipar a carrinha, e vamos acompanhar esse processo de início ao fim. Era uma coisa que vocês me pediam, e é uma cena fixe. Agora, vamos lá, vou filmar ali um bocadinho a oficina, para vocês verem os canhões que o homem lá tem, e o KC vai afinar a carrinha, vamos ver o processo, desde o início, ver quantos cavalos deu original, o homem vai programar, vou filmar ele a programar, não vou filmar ele a fazer efetivamente, para vocês que não fazem em casa, temos que proteger o trabalho do homem, mas vou filmar ali um bocadinho, e ver os resultados finais, que vai ficar a carrinha, lembrando, isto não vai ser para espremer, para fazer corridas, é para, é para, é aquele toque-se, é só para dizer, ah, estava de origem, já não está, já não está, o homem do aço tem que ter mesmo o carro da família, tem que ir, um xeripiti. Fiquem por aí, que agora vamos ali ao nosso amigo alentejano, Pedro Lopes, AK KC Fur, dar jard aqui na Insignia, na Insignia, na Insignia, até já malta, subscrevam, partilhem, e façam isto subir, façam isto subir, que eu quero chegar a, a um milhão de subscritores, a um milhão, tipo, um milhão, um milhão, para a semana temos que ter um milhão, ou então não, vá malta, fiquem bem, até já. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Já tem 270 cavalos. Já tem 270 cavalos. Já não está mal. Gil, como é que é? Ah, e agora? Queres mais um dano ao ninho, ou ficamos assim? Eu acho que ficamos assim. Ficamos assim, ficamos assim. Está bom, não é? Podemos ver aqui a comparação dos dois. Vou ver aqui a comparação dos dois testes. Cá tivemos um incremento de 50 cavalos e 100 binários. 50 cavalos é outro carro. Aqui não se nota incremento nenhum porque o turbo aqui nem sequer ainda tem eficiência para encher. Ele é grande. Por isso até aqui o carro vai exatamente igual como era de origem. Depois quando tem eficiência para encher é que ganha. E são cheirinhos. São cheirinhos. São cheirinhos. Até já. Agora deixa eu ir lá para a frente. Roginho. Anda cá. Anda cá. Olha, afinal não ficou aquele, queres colocar mais um cheirinho, está bom? Está bom? Está bom ou não está? É de virar a pintura, assim aqui é a grande porra Mais um cheirinho Prontos, afinal só mais um cheirinho do cheirinho Mais um cheirinho do cheirinho Só tipo, mesmo aquela coisa que o pessoal na ponte pensa que vai fazer a diferença São aqueles 4 cavalos que estavam escondidos na bequilha, da bequilha da corropa No voo da bequilha No voo da bequilha No voo da bequilha Pronto, e lá está, agora o Gil vai ganhar toda a gente ter insígnias por causa destes 4 cavalos 4 cavalos Estes 4 cavalos Olha, vamos a extraminar Ok Agora vou filmar a tua reacção Eu não vou porque não ando no carro dos clientes, mas eles virão Vai o youtuber e o todo, vá, vamos já dar uma volta aí Vamos dar uma volta aí Bem Malta, já estamos aqui com o amigo Gil Vamos filmar em primeira mão a primeira impressão do Gil a andar no carro chipado Como ele te disse, cuidado com a lomba Mas até a lomba Não, é melhor ir devagar até a lomba Eu ia dizer, até a lomba isto leva uma segunda Mas não Devagarinho Nota-se mesmo devagar logo a reação do restaurador No restaurador Bem Para a terceira Vai devagar, vai devagar, vai devagar Ai caralho, anda, vai meu Foda-se, viste a terceira Nada, nada, é isso meu De primeira e segunda fica um bocado a... Isto é um carro pesado, atenção, mas por exemplo, meto lá uma terceira Olha a quarta, a reprisada A 80 E olha lá a velocidade Já estás-te a rir, já estás a esfargar as bolsinhas E depois é assim no meu Olha lá, não se ouve nada Isto é um carro de família Isto é um carro de família Isto é um carro de... É virar as compras É virar as compras Olha, dá aqui a volta Dá aqui a volta Dá aqui a volta Dá-se aí a volta Não, pisa de segunda Sim, sim Por exemplo, vai lá devagar Até ir às 3500 E depois esmaga-lhe de segunda Aqui não há lama agora? Não, não, aí não vai Esmaga-lhe de segunda Olha lá Caralho Agora aí já há lama Agora aí já há lama Malufo É piiii Não, está fixe A terceira Olha lá Olha a velocidade Depois começa a velocidade Andar para isto Olha a lomba Olha a lomba Olha a quarta Olha a lomba Olha a quarta Dizem que é saltar na lomba Não, está fixe meu Está muito fixe Ai isto é para a velocidade Na Alemanha Na Alemanha Isto é na Alemanha Isto é na Alemanha Está fixe ou quer dizer Mais uma voltinha Não, não, não Ah, mais uma voltinha Espera, mais fin Está bom assim Está bom Não é precisa de mais ginja Não, fiável Fiável Sim, fiável Acima de tudo Que isto é carro família Claro, claro E claro E depois Estás satisfeito Estás satisfeito Não, está fixe Não, não está Não, não está Não está Teve um aumento de 50 cavalos Não foi 55 cavalos E praticamente 100 de binário Praticamente 100 de binário Isto é o Stage 1 É o Stage 1 Está bom Não mexe assim Não parte E anda E anda Impressões Impressões Espera, espera-te um bocadinho Espera-te um bocadinho Porque tenho o prazer Hoje tenho o prazer De contar com o Yuri No meu estabelecimento Tinha o prazer E a filmar O prazer O prazer do meu grande amigo Yuri Há muitos anos E está em câmara E está em câmara E fiz uma reprogramação Hoje O meu amigo Gil Também já conhece Há muitos anos Das nossas andadas Do Instagram Alemanha 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 Estes caras não me tem legal Porque é o normal já Não é normal E então O rapaz veio cá Reprogramar a sua insignia E agora foi experimentada E vem me dizer como é que está Sim Provavelmente vai me dizer Vai lá dar um espetáculo mesmo Ou não Esquece Ou então não Não está Está bom Gil Está bom Muito bom Muito bom Gostas do Stage 1? Foda-se Eu imagino aquilo ia rolar Na Alemanha Na Alemanha Na Alemanha A partir do terceiro Muito bom Está feito Está feito Muito obrigado Adeus Especialmente Por ter sido curto Quando é longo Quando é longo É pior Quando é longo É pior É porque tudo corre bem Bem malto Se vocês ficaram até ao fim Eu disse no início do vídeo Que vinhamos ver Muitos carros Com muitos cavalos O homem Quis limpar a casa E tirou daqui os carros Todos para ter a casa bonita Ou seja Foi um mentiroso Não havia cá carros Com muitos cavalos Não Mas tem um carro Com muitos cavalos Com muitos cavalos É simplesmente o número 1 O número 1 É o número 1 De Europa Haca Kissifur Temos aqui Eu prometi muitos carros Com muitos cavalos Mas tenho um carro Com os cavalos todos Com os cavalos todos De muitos cavalos todos É pronto Foi o que eu vos consegui arranjar Tem uma turbaça Do tamanho da cabeça do Gil E pronto Fiquem bem Espero que tenham curtido Do vídeo Deste vídeo diferente Não é uma review de um carro Mas é uma review Em banco Com o meu amigo Gil E agora? E está aqui A apitar E está aqui a fazer cenas Cenas Correu tudo bem E agora vamos embora O que a gente tem mais que fazer? Malta Fiquem bem Subscrevam Partilhem Na descrição vai estar o link Aqui do Kissifur's RPM's Motorsport Se quiserem chipar Fica bom Muito bom Bom e em conta Malta fiquem bem Gas